Ok, ok, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso novo podcast semanal chamado Vídeos Dão Dinheiro. Eu sou Ariel Casimiro, sou realizador e cineasta. No nosso programa vamos decifrar se criar vídeos realmente dá dinheiro, porque em Angola ainda temos muito esse preconceito, muitos acham que não é um trabalho digno ou lucrativo. Então teremos convidados que têm ou tiveram sucesso nessas áreas diversas de vídeo para educar não só os estudantes desta área, mas também os curiosos, potenciais investidores e também o público em geral para mostrar o potencial que têm nesta área. E hoje temos aqui um convidado muito, muito especial. A pessoa que pudemos falar que produziu o filme mais falado no nosso país, a pessoa que pudemos falar que teve mais sucesso no cinema a nível nacional, a pessoa que trouxe esperança no cinema a nível nacional, com vários hits como A Guerra do Kuduro. E o convidado é o realizador Henrique Narciso Dito. E vamos agora ver o trailer do filme dele, que mudou completamente mesmo, mudou o cinema angolano. Vamos agora mostrar o trailer. o trailer do filme 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 do O que vocês viram é o filme Assaltos em Luanda. E se você é angolano e não conhece este filme, acho que não pode se chamar de angolano. Porque acredito que todo angolano já viu esse filme. Porque eu me lembro, eu até ouvi na África do Sul, eu estava na África do Sul, e alguém me disse que tem um filme angola que todo mundo, que está batendo, que eu até falava que tem um filme que está batendo agora, que todo mundo quer ver. Eu falei, é um filme? E eu vi o filme também por pirataria. Alguém trouxe um DVD ou era um vídeo, eu não me lembro bem. Mas só sei que não foi comprado de uma forma legal. Mas assisti o filme e falei, é angolano para produzir cinema. E foi o primeiro filme de ação que eu já vi na Angola. Foi um filme de ação, um filme mesmo que é muito bem concebido em termos de história, em termos de ator. Acho que foi o filme que tornou o talibã no astro. Mas hoje vamos entrar em detalhes sobre, não só a Salto Senoana, mas também as outras obras do Narciso Dedo. E agora a pergunta que eu quero perguntar, logo no princípio mesmo do programa. O cinema dá dinheiro em Angola? Muito obrigado e saudação extensiva a todos, amantes da Sete Mar. O cinema dá dinheiro, dá e muito dinheiro. Não podemos nos comparar com os Estados Unidos da América. Aqueles são Estados, quer dizer, só uma província dos Estados Unidos da América pode ser Angola. E não podemos nos comparar com os brasileiros também. Quer dizer, os países em termos de extensão são vastos. E tem uma população com mais de cento e tal milhões de habitantes. Então, é incomparável. E nós, só agora que chegamos nos 31 milhões de habitantes. Voltando à sua pergunta, o cinema dá dinheiro. Como é que eu entro nesse mundo também do cinema? Eu era praticamente inocente. E nem sabia, e nem estava preparado para ganhar o dinheiro que eu comecei a ganhar ao longo das exibições do filme. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto. Eu, na televisão pública de Angola, na altura, como operador de câmara, não ganhava mais de 300 dólares. Mas quando começa a febre do cinema com um filme que é campeão em bilheteira de todos os tempos em Angola, que é o Assalto em Moanda. Querendo ou não, é o filme campeão de bilheteira de todos os tempos. Lancei o filme no intuito de, pronto, vim de França, fui para uma formação. Que me foi dado pela Aliança Francesa de Luan, após ter vencido o primeiro festival nacional do filme de um minuto. Onde tínhamos que contar o filme. Um filme, contas uma história, mas em um minuto. Um minuto, ok, ok. Pronto, segundo vencedor, então beneficiei dessa formação. E quando chego, acho que já tinha a maior parte do filme gravado. E, quer dizer, quando você sai, adquire conhecimentos, notas que aquilo que você fez não está bom. A ideia era mudar, voltar a regravar o filme. Ok. Mas pronto, os atores disseram que não, contando, vamos, vamos, estamos no fim, sofremos muito, um ano e tal, vamos lançar o filme. E lançamos. Eu estava em casa, neste dia, e ligaram para mim a dizer, há um pandemônio aqui, não sei, você nem vai acreditar. Tens que vir aqui, há muita confusão. Mas confusão, por quê? Mas eu acho que foi por causa das publicidades que eu fiz. Fui fazendo ao longo das gravações do filme, e depois fui a Zambia, num festival de cinema, voltei, passei na televisão. E na altura só existia o canal, só existia a TPA, não existia a Zimbo. Tinha o canal 1 e o canal 2. E a gente passava no canal 1 e canal 2, e todo o angolano era obrigado a acompanhar esses canais. E quando chego no Cine Carmo Max, quer dizer, se eu não conseguia entrar, era uma confusão. Se não chamarmos a polícia, não sei, eu acho, teremos mortos aqui e feridos. Tentei falar com o dono, um dos responsáveis do Cine, disse, vamos pedir auxílio à polícia, porque essa multidão é enorme. Essa segurança não tem como travar esse pessoal todo. Entrar na primeira sessão, e quando saem, já tinha aquelas filas intermináveis fora. Mas também havia aquelas pessoas que não conseguiram os bilhetes. Quer dizer, você que não conseguiu o bilhete, mas estava fora, ouviu a reação do público dentro. Ei, 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 pá. Quer dizer, a ansiedade aumenta, mas o mundo está aplaudindo assim muito. Com curiosidade. Então, como não tenho bilhete, eu acho que vou fazer confusão. Vou entrar, vou me infiltrar no meio das pessoas. E quando começava essa infiltração de pessoas sem bilhetes, começava a confusão. Quer dizer, entravam, invadiam o Cine. As pessoas sem bilhetes entravam, uns com bilhetes e sem bilhetes entravam. E algumas pessoas com bilhetes ficavam fora. Depois da sala cheia, quer dizer, aquilo era engraçado. A tela está aqui, não é? A tela está aqui atrás. Você acredita que as pessoas ficavam ao lado, de pé, a olhada e... Eu não sei. Estava assim tão cheio, hein? Muitíssimo cheio. Ok, ok. Por exemplo, na província de Benguela, eu comecei lá, sexta-feira, duas sessões. Sábado, duas sessões. Domingo, tive que fazer três sessões. Ok, ok. Sino Nacional, quer dizer, fiz a primeira sessão, nós só levamos bilhetes para duas sessões. Primeira sessão, cheio. Segunda sessão, cheio. Terceira sessão, quer dizer, eu estou a sair assim fora, estou a ver uma fila. Girou assim, fez tipo, o tipo que abraçou o C na fila. E as pessoas olhavam assim para a minha cara. Não deixa só assistir. Eu dizia, não tem mais bilhete, tá bom? Recebem só nosso dinheiro assim à mão. Então, adotávamos aquele sistema de receber dinheiro assim à mão. É só atirar no saco isso aí. Ok, boa. Então, imagina que nós, por exemplo, a minha equipe de... Vamos agora entrar no dinheiro. A minha equipe da bilheteira, depois da exibição do filme, começavam a contar o dinheiro a partir das 23, até uma, duas, três... Apanhavam o sono, dormiam por cima do dinheiro, dizendo que ninguém entra com o pai. E a seguinte, acordavam. Começavam outra vez a contagem do dinheiro até concluir e cada um apresentar o... Justificar o número de bilhetes que ele recebeu. E também havia aqueles oportunistas que compravam os bilhetes cedo e mandavam fazer cópia. E ficavam fora do cinema a vender outra vez os bilhetes... E pronto, foi assim. Com o assalto não anda. Muitas vezes, quando nós tentamos comparar a qualidade, eu costumo dizer às pessoas, vocês estão a ser infelizes. E estão a ser maus. Eu digo, àquela altura, quando começamos a fazer, eu chamo aquilo de vídeo. Vídeo, vídeo... Não havia câmaras em... Câmaras de cinema, mano. Aquele capo não existia. Eu comecei a fazer aquilo com uma beta-câmera. Uma câmera profissional da TPA mesmo. Depois, eu tive que entregar e pedir a um outro colega também que tinha uma câmera beta. Comecei a fazer o filme, recebeu uma câmera dele. E eu tive que comprar a minha. Mas antes de comprar a minha, comecei a gravar com uma mini DV. Aquelas câmaras para filmar casamento, pequenas. Mas era do Talibã. Pegamos aquela câmera, fizemos com aquela... Depois, vencemos um festival com o filme do Dorivaldo, Azungueira. O meu sustentante, que era o realizador, realizou aquilo, eu acreditei e fiz quase tudo ali. E vencemos. Conseguimos uma câmera só no 36010. E aí que finalizamos com ele o filme. Agora, vê a confusão de câmaras no filme. Isso foi no Assalto de Lula? No Assalto de Lula 1. No 1, ok. E quando eu comecei a trabalhar... Eu comecei a trabalhar com os meus colegas da TPA. Mas como fui sempre chamado de maluco, deixaram... Um deles, o Teixeira, o Natuga, era o cameraman. É que você não tem dinheiro. O projeto não tem dinheiro para pagar as pessoas. O Homem do Sol também, que era Ramos Jr. fugiu. Aquele gás é maluco. Aquele gás que quer fazer filme de ação. As pessoas colocaram na cabeça, Angulano, fazer filme de ação. Por isso que foi o primeiro filme Angulano de ação. Então, nós colocamos sempre na cabeça que quem faz ação é só o americano. O Angulano não é capaz de fazer. Não é capaz. Não é capaz. Então, quando aconteceu, o filme estava aí feito. Viram um pouquinho do trailer do filme na televisão. Ficaram, oh, Angulano fez filme de ação. Queremos ver. Então, havia essa ansiedade das pessoas. E essas pessoas que fossem assistir o filme, quando chegassem no bairro, contavam... É, assisti um filme, ansiasmo e pronto. Quer dizer, no bairro, por exemplo, se vieram três pessoas assistir, vão levar... Para a próxima, virão dez. Os três que assistiram, voltam outra vez e dão para começar a contar o filme. O nosso mão abre. Quer dizer, você já trouxe a pessoa para assistir o filme. Fica a contar a história do filme. Olha lá, aqui vai acontecer assim. Isso acontecia muito. Você ouvia sempre alguém ao lado a contar. Pronto, com aquilo, conseguimos comprar, quando viagem para o Dubai, consegui comprar alguns equipamentos de sonho naquela turma. Com a bilheteira que veio do filme. Do filme, exato. Eu não pago todos os atores, porque não tenho capacidade de pagar todos os atores. É muitos atores, mas os principais, os principais e secundários, e a equipe técnica. Respeito muito a técnica. O ator vem e grava. Respeito também os atores da mesma maneira, mas tenho um carinho muito especial pelos técnicos. São pessoas que estão comigo do primeiro dia ao último. O ator tem duas cenas. Vem gravar duas cenas e vai se embora. E os técnicos não trabalham comigo todos os dias, até terminar o filme. E depois fazem parte da equipe de produção. Eles também que viajam para exibirem os filmes. Então, essas pessoas eu não tenho como apertar o mundo. e consigo gratificar esses atores e comprar equipamento depois. guardar um dinheiro para a produção do próximo filme. E naquela altura, nós por semana, sem medo de regra, gastávamos mais de 10 mil dólares. Por isso é que as nossas propostas eram chuvas. Quer dizer, você mesmo que não quiser ver o filme, vai ver o filme toda hora. O filme, assalto dos filmes, assalto dos filmes. Não tem como. Era muita proporcidade. Mas eu até quero saber um bocadinho mais também do início da carreira do Dito. Como é que entrou nesse mundo de cinema? E também é como esses realizadores americanos que falam que não era realizador desde sete anos, ou desde seis anos de idade. Ou entrou a calhar? Como é que foi a entrada nesse mundo de cinema? O Dito, eu fiz manutenção, eu sou mecânico, eu fiz manutenção, reparações de máquinas industriais. Só que não podia fazer trabalhos pesados. E o meu pai naquela altura já era funcionário da televisão pública de Anguaria. E sempre que ele saísse em reportagem, passavam sempre para casa e eu acompanhava os trabalhos dele. Havia aquelas câmeras antigas que tinha a câmera e tinha a gravadora. Tipo uma pasta aqui e a câmera aqui. E eu saía sempre com o meu pai como assistente do operador de câmera dele. E dali comecei a ganhar o gosto pela imagem. Eu via como é que ele filmava, ele ajoelhava, dava aquele show que os cameramenos sabem fazer. Eu também um dia quero aprender a operar. E depois quando eu descubro que tinha esse problema de saúde, eu tive o problema do coração. Então eu converso com o pai, pai eu quero fazer um teste na televisão. Ele disse, não, você não fez formação em câmera, como é que você vai correr? Só que a televisão pública não foi, naquela altura tinha um centro. E eu fiz ele, não, eu sei que a televisão tem um centro de formação. Tá bom, dei os processos, deram a entrada, chamaram, fiz os testes. Passei em 93. Depois da guerra, em 93. Fiz os testes, passei. E comecei a trabalhar como ajudante do carro de exterior. Ok. Ajudante, quer dizer, era... Chamava-se departamento de exterior. Era o departamento de meios portáticos. Era um departamento que produzia um... Que filmava a maior parte dos programas da TPA. Aquilo era basicamente escola. Ali tu aprendes mesmo de A a Z. Tu aprendes a tratar a câmera por tu. Então, eu passei na mão de muitos mestres. Mas essa área era que vão filmar assim nos locais, não é? É que saem. A equipa que sai, vai filmar. Mas só programas não informativos. Ok. Tipo Arco-ídez, Jovem Mani, os programas não informativos. Tirando os noticiários. A nossa terra, enfim. E eu tive a felicidade de calhar com grandes mestres. Um deles chama-se Ávaro Manel David. Aquele mesmo é um pai que eu tive na televisão. E depois, naquele tempo, os pais iam sempre para o departamento perguntar. Como é que o meu filho está se comportando? Se ele saiu um pouquinho da linha, podem puxar a olhada. Ralha mesmo. Eu vi os mais que tinham conta no vídeo. E o Avelino Macuena, que Deus o tenha que fazer, também foi um dos grandes mestres. Aquele galho ralhava-me. Ele sabia que eu não tinha os conhecimentos que ele tinha. Mas ele mandava-me achar. Está aqui a cama. Equilibra a cama. Nivele. Não é assim. Ele estava comigo. Esse mãe vai me dar. É como? Por isso que eu aprendi a fazer as coisas muito cedo. Quando eu começo a fazer a minha formação na TPA como operador de cama, como sistema de iluminação, eu já, quer dizer, eu no curso já dominava. Já sabia muita coisa. Quer dizer, eu era, quer dizer, eu aluno, mas é um aluno que dá aulas que ele já conhece. Já sabia. Por isso que eu, muito cedo, entrei mesmo para a equipe de elite dos câmeras. Eu comecei a fazer viagens para o exterior para ir trabalhar na TPA, ainda com a categoria de assistente. Ok. O irresor, quando chegasse no meu departamento, dizia, quer trabalhar com o Dito. Mas tem aqui o operador do caminho assistente. Por que você quer trabalhar com o Dito? Como o chefe, uma vez, chamava, me perguntava, mas Dito, será que você costuma apagar esse irresor preferindo o Dito para ir fazer trabalho? Não, quer dizer, eu tinha um grande poder de imaginação e de criação. E um artista tem que ser criativo. E eu era um assistente muito ousado. Ok, ok. Eu dava até aquilo que o excedente não pediu, mas eu fazia aquilo como proposta. E quando o assistente, Dito, me deu esse plano. Me fez aquilo. Eu, antes de pegar uma câmera, eu sabia que já bebi muito e preciso mostrar aquilo que aprendi. E não só. A primeira vez de dar uma câmera foi num espetáculo. E eu usei a câmera mais difícil, mais cansativa do ombro. Aquela câmera volante que dá os detalhes. Quer dizer, eu estou a afirmar e estou a sentir o realizador emocionado comigo e a equipe toda gritava, para mim, se me andava, onde é que andava? Tudo que era espetáculo, Dito, tem que estar lá. Tem que estar lá. E pronto, depois dali, apareceu a primeira série da minha era, uma série contida O Pecado Original. E trabalhamos com um cubano, o Rezão era um cubano. Foram três operadores de câmera e eu era o assistente, o quarto. Mas eu era aquele quarto operador que quando ele dá um câmera assim, miúdo, não parece assistente. Só que tinha que cumprir com exame. São cinco anos. E os operadores de câmera eram também cubanos? Não, eram. Havia um cubano que era o operador de câmera e eu era o diretor de fotografia e também fazia a câmera. E havia o Matheus Cardoso, que também já é falecido, e o Alberto Camera. Eles sempre fizeram parte da equipe da elite dos cameramentos da TPA. Em ficção. Então eu também andei no meio desses... E quando surge depois a primeira telenovela, a Angolana realizada pelo Reinaldo Buri, um brasileiro que fez a Tieta. Eu sei que as pessoas conhecem muito essa novela Tieta e outras novelas trabalhando na Globo. Um Rezão, também bebi muito d'água daquele Rezão. Eu era tipo filho daquele senhor. Mas quando eles trouxeram um operador de câmera brasileiro, era eu, tipo o mais fraco. O mais fraco tinha o outro, Alberto Camera, que era um craque também já naquela altura. Mas a minha humildade é que me fez chegar até onde cheguei. Eu sempre fui humilde. Se calhar, eu superava os meus colegas, mas eu não falava, não mostrava. Eu só superava de oportunidade. Me deixe só perguntar aqui para mostrar como é que o cabrito cagou na fuba e a jibuê enrolou-se no fogão. Desculpa o teu termo, mas esse é o teu termo que eu uso. Para acabar com os abusos. E pronto, agora o brasileiro trabalha, eu olhava o brasileiro a trabalhar, eu sabia que isso que ele está fazendo, eu também faço. Mas eu ficava aí todo domingo a olhar o brasileiro, depois eu trabalhava numa câmera que só dava geral, não dava, mas era só o meu plano geral, só ficava assim na câmera geral, geral. Depois veio um outro colega, ficou como assistente. O câmera 1, que era o princípio, o câmera 1 é o principal, tem 1, 2, 3. 1 é o principal, depois está o 3, depois está o 2, é o mais fraco, onde eu estava. Depois comecei a trabalhar como assistente do brasileiro. O brasileiro depois do câmera mesmo, depois mandam para a câmera 3. O câmera 3 era de um outro mestre também, Alberto Camela. Depois do câmera 3, eu começo a trabalhar como câmera 1. Câmera 1, depois eu tiro o lugar do próprio brasileiro. Ou do diretor de fotografia? Não, esse foi o cubano. Ah, foi o cubano, eu entendi. Um cara que veio do Brasil mesmo para nos ensinar. Ah, para ensinar o quê? Eu depois consigo lhe superar. Eu sempre fui aquele profissional, gosto de me superar sempre. Eu não gosto de ficar estagnado, gosto de criar coisas. Artista é assim, tudo já está feito, mas nós temos que desfazer, desconstruir e criarmos o nosso, porque é para amanhã as pessoas seguirem. Então, eu sempre fui muito, muito ousado. Até eu virar o chefe, o responsável pelas câmeras. O número 1, enquanto ele não chegar, a produção da novela não vai... Não acontece. Não acontece. Não acontece. Como gosto de álcool... Eu lembro que nessas minhas histórias são passando em contas mesmo. Subiu um chefe, não é, lá na televisão pública de Angola, como meu chefe na ficção. E eu costumo dizer, para você, para ser meu chefe, você tem que entender mais do que eu. Enquanto você não entender mais do que eu naquilo que você dirige, você não pode ser meu chefe. Ok, ok. Porque, como... Você acaba educando o chefe. Eu acabo... Eu não posso... O chefe é que tem que... O chefe tem que dominar. Tem que conhecer. Por isso que eu digo, você quando é realizador, eu digo realizador, não é... Eu digo, é os músculos na televisão. Não é só estar lá dentro, apertar o botão e meter a imagem no ar. É mais do que isso. Tens que dominar todas as áreas. Por isso que você chama... Por isso que o mercado chama de diretor. Você está a dirigir, tem que saber... Então, se eu não entender da iluminação, o elemento é que vai me aldrabar. Se eu não conhecer um pouquinho... O doutor falou, vai me aldrabar. E esse brasileiro era assim. Ele... O doutor falou, chegava aí, fazia a foto. E ficava assim, olhando na iluminação. Vem cá. Essa luz é o quê? Ah, não. Isso é dizer... Não, tira isso. Não gostei. Agora, o realizador que não entende, ele só põe a luz da tua... Aceitação. Aceita, grava. Existem pessoas chamadas como realizador... Isso até... Às vezes é... Às vezes é... É polêmico. Às vezes é brincadeira. Você... Tem pessoas que se titulam como realizador que grava filme. Nem sequer vê o enquadramento. Ele foi buscar alguém que tenha uma caramba, gravar filme. Põe aí, pessoas lutam. Tum. Ele só diz ação. Tum. Começou a luta. Acabou, tum. Acabou a cena. Nem olhou no enquadramento. Nem sabe qual é o enquadramento. Nem sabe quantos textos ele tinha que gravar. E depois, quando o filme aparece, querendo dizer... As pessoas que criticam o filme, vêm dizer que não... Mas na verdade, criticam muito. Alguém foi a entrevista a dizer que fiz um filme, mas o filme tinha falha. Então, a referência... Você nem pode dizer isso. Está dizendo que o teu filme tinha falha. Quando o teu filme tem falha, o filme estava... Mas tivemos um problema técnico. Estamos a tentar super... É isso. A linguagem não tem que ser essa. Agora, não pode dizer que o meu filme tinha falha. Então, está mais repetido. Não pode criticar o próprio trabalho. Sim. Não pode criticar o próprio trabalho. Então, é isso. É mais ou menos assim. Nós, por exemplo, quando usamos... Eu digo... A pessoa está a fazer movimento no filme. Tudo tem um significado. A grua está saindo do ar, está a descer, para quê? Ele sai, anuncia, chegada. Sai do chão, vai para cima, anuncia, saída. Tudo tem uma linguagem. Então, as pessoas têm que saber. Só que uns, quando tem as gruas, usam aquilo como se fosse um carnaval. Só um vum, 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 vum. Não. Então, tudo isso... A pessoa que é chamada de realizador tem que dominar a realidade. Ele tem que dirigir. Dizer que quer uma coisa assim. E todos têm que ter a mesma linguagem. Mas a voz de comando tem que ver dele. Tem que conhecer primeiro todas aquelas edições, som, tudo. Que é para fazer um casamento perfeito com o resto da equipe. E depois dali, vir o cameraman principal, eu gravei a maior parte das novelas como cameraman da ficção. E o resultado era assim. O brasileiro, como gostava muito de mim, ele, enquanto tivesse a fazer a marcação dele, encerrar com os atores, fazer a marcação, eu já sabia onde ele ia meter a câmera. Chegava ao lado, tum, e dizia tum. Ele, olhão. Mas, como é que você consegue ler o meu pensamento? Eu dizia, por trabalhar muito tempo contigo, já consigo saber mais ou menos em que ângulo vais querer a minha câmera. E eu coloco logo. E eu conversava muito comigo, foram passando várias luzes. E havia um diretor de fotografia brasileiro também, quentino. Eu disse lá, há um concurso de filme de um minuto, onde eu quero participar. Concurso de filme de um minuto? O brasileiro passou-me duas ideias. Eu disse, tá bem, vou tentar fazer. Fiz um rascunho rápido, aquilo fiz um guião. E... Gravei. O título era Situações Inesperadas. Um chefe de família que saia de casa para o serviço. Só que, quando chega no semáforo, depara com uma série de situações que lhe impeça a chegar até ao serviço. Ele está do teu lado. Chega ali, tu olha no relógio, ele entrava oito horas. Olha no relógio, sete e meia. O sinal está fechado. Passam os carros. Assim que abre o sinal, ele tenta passar. Assim que chega no meio da estrada, vê um velho-avio com bengala, cego. A procura e pega o velho, ajuda a atravessar e volta até onde ele saiu. Quando vira para aqui, o sinal fecha de novo. Os carros vão passando, olha, sete e quarenta. Abre outra vez o sinal. Assim que ele tenta passar, duas jovens vêm com um cachorro. E o cachorro pula, no meio da estrada, começa a correr. Ele vai correr, pega o cão, volta outra vez onde ele estava. Olha para o sinal, fecha. Olha no relógio, quase oito horas. Assim que ele passa, está a vir mais um outro velho. A passar devagarinho, pega o velho, ajuda a atravessar. Quando vira, fecha o sinal outra vez. Olha no relógio, oito e tal. Assim que ele espera para fechar o sinal, vem dois jovens com liamba, fumam e jogam no rosto dele. Ele fica, ele desmaia. E pegam naquele lado onde ele estava, lhe fazem atravessar até onde ele queria ir. E lhe deixam debaixo do semáforo, onde ele queria atravessar. Só que era assim, assim que ele desperta, olha para frente, vê o sinal aberto. Diz, agora que vou passar. Assim que ele tenta passar, dá conta que já estava no sítio onde ele queria ir. Olha para aqui, o sinal fechou. Olha no relógio. Não vou olhar. Diz, ah, não vou mais trabalhar com o olho aí friso. Era vários obstáculos. Só que quando monta esse filme, deu um minuto e trinta e seis segundos. O filme só podia ter um minuto. Acima de um minuto, não. Eu disse, poxa, como é que eu faço então para diminuir esse tempo? Se diminuem as cenas, vou quebrar a história que eu quero contar no filme. Faço como? Então, comecei na comédia, acelerei. Apertei um pouquinho e depois acelerei. Quando edito, dá cinquenta e nove segundos. E vou no festival. Agora, a maior do tal festival é que... Chego no tal... Foi o primeiro. A Aliança Francesa tinha que dar dez mil euros. Os dinossauros do audiovisual, naquele todo, eles participaram. Eu estava vendo um Oscar Gilles. Uma vez que eu respeito muito, eu vim fazer o que é que era lá do Oscar Gilles. Traços perfeitos, arte e imagem. Quer dizer, eram os dinossauros. Eu disse, eu também sou atriz. Mas é aqui onde eu devia me meter mesmo. Mas depois, eram mais de setenta filmes. Depois se solucionaram somente dez. Eu fui solucionando entre os dez. Assisti os dez filmes. Alguma coisa me disse que um filme estaria entre os três primeiros. E pronto, foram anunciando os sete que estavam já eliminados e ficaram os três. O meu não estava entre os sete. Fiquei... Sabe? E eu trabalhava... Eu já trabalhei muito. Apesar dos meus quarenta e oito anos, já trabalhei bem muito. No tempo de tentar. A minha mãe ralhava-me sempre. Eu já perdi muitas noites. Eu ficava madrugada e madrugada a trabalhar. Só depois de eu ter conquistado esse meu primeiro prêmio. Anunciamos. Trazou o classificado. Segundo classificado. Primeiro classificado. Com o título Situação Inesperada. Henrique Nasson. Dito. É, aquilo foi burro. Foi alegria. Liguei para a minha mãe. Chorei. Mas mãe, está a ver. Foi o seu primeiro filme, né? O meu filme. Deu um minuto. E quando venço, é que beneficio do estágio. Ok. De relação em fração. Mas já estava gravado o assalto do gandano. Um. Então, já estava a escrever o... Como aquilo demorou o prêmio, demorou muito. Dizem que o dinheiro que tinham que me dar, entregaram a uma certa pessoa. Que gastou o tal dinheiro. Eu nem sequer vi os 10 mil euros. Não vi. Até agora o dinheiro não... É uma pessoa, não adianta dizer o nome dele. Mas ele sabe. Se tivesse tido, ele sabe. Ok. Ele sabe. Ficou com os 10 mil euros. Na altura, quer dizer... Até antes, eu não entendia muito de guionismo. Falei... Como uma pessoa amiga daquela altura, era o chefe. Ok. E o chefe, tudo bem. Os guiões que nós recebemos como cameraman para entender o que vai acontecer, tudo bem que está aqui. Mas eu quero aprender como é que se faz um guião. Como é que se leva uma história do princípio ao meio e do meio ao fim. Ao fim. Você dizia, pá, vou ter que ir para uma escola. Respira-se, vou ter que ir para uma escola. E nem sequer escola existia aqui. Não existia. Normalmente, as pessoas que faziam... Os guionistas da TPA normalmente saiam de Angola para os TPA. A maior parte de formaram-se fora. Ok. E agora, viviam, depois transmitiam os conhecimentos deles. Agora, alguns que iam fazer estágio fora, conseguiam aprender a fazer. Normalmente, quando nós vamos para um estágio fora, normalmente aprendemos de tudo um bocado. Graças a Deus consegui isso depois de ir para a França. Mas, da minha maneira empírica, fui vendo os outros guiões que eu recebia. Fui entendendo um pouquinho. Comecei a escrever. Porque eu me lembro de uma jovem chamada Cândida. Já é falecida que Deus tem. Uma minha colega que apresentou a gala de premiação. Ela disse, Medito, se tu conseguiste contar uma história em um minuto, fazer uma curta com mais tempo do que esse um homem da... Será que anja? Olha lá. Memorizei aquilo e pronto. Comecei a fazer o assalto em Luanda. Mas, quando eu vou para a França, já tinha 70% ou 80% do assalto não foi feito. Levei o filme. Porque é filmado já. Filmeado já. Levei. E falando um bocadinho, como é que foi a história? Essa história assim de assaltos em Luanda. Como é que o... Assaltos em Luanda. Eu sempre fui um ouvinte assíduo da Rádio Luanda. Ok. A Rádio Luanda é a Rádio que fazia tudo o que acontecia em Luanda. E eu todos os dias peguei uma... Bastava ouvir uma história apontada. Tudo aquilo que está no assalto em Luanda, a maior parte da cena que estão ali... Foi na Rádio. Foi na Rádio. E pronto. Depois eu disse, não, vou fazer o que com... Não. Vou... Vou arranjar uma mãe viúva de dois filhos desempregados. Arrado. Faço assinamentos com cinco linhas. Assalto em Luanda é uma luma vitória de ficção. E contamos a história de dois irmãos desempregados e pobres que desejosos de mudar de vida arranjam emprego onde muitos perdem vida. Na Gatunice. A vida vai mudando para melhor. Só que no último assalto são apanhados. São condenados e presos. E aí pronto. Comecei a desenvolver a história devagar. E fui buscando esses subsídios aqui. Essas cenas. Fui colocando. Se eu quando cheguei em França, mostra na minha profissão. Ela até disse nada. A sequência das cenas da edição está muito boa. Mas só que o filme não respirava. Era assalto acima de assalto. Eu disse, não. Então, tens que arranjar, tens que arranjar, tens que fazer respirar o filme. Como? Buscando momentos que revertem um pouquinho a ação do filme. Por isso que você veja aí, meti discoteca, depois de roubar uma discoteca, ou estão num quarto. Então, fui cobrindo esse vasilho para respirar o filme. Porque ela disse, não, o filme está muito agressivo. Então, deu uma ideia de não. Arranha momentos que reverto um pouquinho a ação. O filme, por filme, respirar. Senão vai ser acerta a ação. E vai, pode cansar as pessoas. E fiz. Mas quando cheguei também, como já disse, estava bem. Não estava bem. Tinha que voltar a fazer tudo mais. Fiz. Quando lançar, é bom. Vamos na recuação. Só um bocadinho. Só para falar um bocadinho. Em termos também de financiamento, não é? Nunca tive financiamento. Não tiveram, nunca? Nunca tive financiamento. Mas o 1 e o 2, ou só o 1? Todos os meus filmes, até hoje, nunca recebi. Nenhum filme, Vanga do Deixo. Eu até quando me perguntam, patrocinando o financiamento, eu pergunto, o financiamento é o quê? Já bati a porta. Já fui à Assembleia Nacional, já fui à Ministra da Saúde. Eu, hoje em dia, os meus mídias dizem que eu contemplei. Já andei muito. Já fui humilhado em... Em várias ações. Por isso que eu costumo dizer que nós, o sinistro, nós somos mendigos. No mundo da... Não sei se é pelo fato de... Mendigos por quê? Mendigos porque nós estamos sempre a pedir. E não... Quer dizer, se tiver que... É um amigo que dá uma cozinha assim, pequena, e você se vira. Tem que se virar. Eu nunca recebi nenhum 50 dólares. Eu não sei o quê. Nenhum filme, a carreira toda do dia... O setor de filmes nunca. Com os prêmios que eu tenho, nunca recebi. Que fez o filme mais popular no meu país. Nunca recebi. Mas... Já bati quase todos... Já está a porta de quase todos os ministérios. Por isso que eu disse... Mas as pessoas aí sabem disso que nunca... Sabem. Sabem. Sabem mesmo. Sabem. Já fui até a JMP lá. Já fui até o MP lá. Já fui à Assembleia Nacional. Só falta ir à UNITA. Mas se me der dinheiro, eu vou trabalhar. Mas não tem a ver com política. Com política. Eu sou mercenário. Eu sou artista. Sou pelo povo. É. Eu não faço coisas para dar, não. Eu sou pelo povo. Por isso que nós, ao contar uma história, temos que contar a história com a verdade. Porque é isso que o povo quer. Já. Coisas que nós conhecemos. Eu participo. Se vier um partido... Se me pagar, já não faço o filme. Agora, me dá dinheiro dizer... Faça o filme assim, 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 assim. Não faço. Se bem que eu tenho vontade de fazer filme do Savin. Onde fala... É uma história muito interessante. A história dele. Dele mesmo, verdadeira. É muito interessante. Só que acho que esses fatores, às vezes política, é por isso que... Não, não tem a ver. Às vezes as pessoas têm aquelas receias. Não, receias sim. Mas é a história dele. É a história do seu país, não? O mesmo eu queria fazer com o José Eduardo dos Santos. Mas deram muitas voltas. Ah, pô. Muitas voltas. Fui, apresentei o projeto. A história dele, tipo, da vida? Sim. Uma biografia dele mais ficcionada. Ok. Podia começar aqui em Angola. Depois com o Brasavírio, com o Democrático. Até a União Soviética, quando ele formou-se. Mesmo esses filmes também... E o filme terminei... Não. Não era tido, nem achado. Não sei se é por causa dos valores que eu coloquei no projeto. Mas pelo menos chamaram a pessoa, né? Mandou, chamaram a pessoa. Por uma questão... De princípio, quando alguém manda uma carta, merece resposta. Sim, sim. Chame, não ligue. Não ligue. O mesmo... Um não. Mas os bancos... Eu gosto muito do nome do BFA. O BFA faz isso. Já mandei várias cálidas. O resto dos bancos nunca recebi. Olha, eu... Eu... Tantos festivais onde fui receber menções de rosa. Sempre levantaram a bandeira de Angola. Mas não sou tido, né? Achado assim, não. No mínimo, nasci num país errado. Não, mas acho que isso é muito triste. É muito triste. Temos alguém assim que alavancou o cinema nacional tanto e ninguém financeira. Eu lembro... Depois de vencer o Festival Nacional de Cinema, o Fico Luanda, quem entregou o meu prêmio foi o senhor Massano Júnior. É um senhor bom. Eu, depois da conta que ele era o PCA de Dubai, procurei. Cheguei e recebeu-me bem e disse que precisava de um apoio para uma produção que eu tinha. E mandou-me ter com alguém da comunicação. E mais sinal, pesou um bilhetinho e fui. Cheguei lá. O senhor meteu-me a espera... Eu não tenho paciência. Meteu-me a espera uma hora. Quando... Tudo bem que estás ocupado, mas pelo menos a tua secretária está dizendo alguma coisa. Fiquei uma hora. Fui com o meu amigo Big Boss. Esse rico, às vezes, o Gosson, mas eu sei que eu não sou pessoa... Quem é o Big Boss? Big Boss é o... Big Boss é o músico. Ah, o músico. O irmão do Angelo Gosson. Ah, ok, ok. Eu disse, não, mas vamos esperar. Veio até connosco, saudou, pediu desculpas. Entrou, fez mais de 40 minutos. Eu disse, não é assim, o senhor está a acusar comigo. Esperaram mais de 40 minutos. Eu disse, vamos embora. Se calhar é por isso que eu não consigo apoio. Eu não tenho muita paciência. Paciência por essas coisas, já é. Não é complicado. O apoio que eu estou aí pedindo, o dinheiro não é teu. Se é um banco, o teu chefe mandou-me ter contigo para você... Não tens que me mandar esperar quase duas horas. Isso é falta de respeito. Isso é falta de consideração, é respeito. Eu também tenho os meus a fazer. Não vou ficar dois dias... Dois horas à espera da alguém, né? Mas como é que os filmes foram financiados? Foram com o dinheiro próprio? Dinheiro próprio. Isso que eu disse. Assim que eu produzisse os meus filmes, o dinheiro que eu conseguia faturar... É que eu pagava... Não gostei desse tempo de pagar. É que gratificava. Gratificava. Alguns atores. Todos a pagar por quê? Porque o pagamento para mim o quê? O pagamento... Eu tenho que ter um orçamento. Por exemplo, suponho, tenho 50 mil... 100 mil dólares, né? Para o orçamento do meu filme. Vou pegar 40 mil dólares, vou investir no filme. Vou produzir o filme. 30 mil dólares, vou pagar todo o pessoal. 40, 30, são 70. O outro 30 que eu gasto, põe na conta da empresa. Então, paguei as soas, livrei-me de todo mundo. Eu tenho 30 mil dólares para produzir... Posso tirar mais ou menos uns 10 ou 15 para produzir o outro filme. É assim que se faz. Aí que eu vou dizer que paguei as soas. Faço o contrato, porque sei que tenho dinheiro para pagar essas soas. Tem um orçamento mesmo. Agora, sem orçamento é complicado. Eu tenho colegas. É já o lucro que fizeram... Tenho um colega, mas se ele tiver acompanhado, também sabe. Foi no Ambo. Ele não tinha dinheiro. Ele fez um casting. O selecionou algumas soas. Colocou o salário de pagamento de cada mil dólares. Mas ele já tinha orçamento. Ele não tinha... É falta de conhecimento. Ou ele pôs só mil dólares. Pôs. Na altura... Quer dizer, foi naquela altura que o dedo gravou o assalto em um ano. Sobretudo não estava a dar... Estava a dar fuga. Elas eram porque as pessoas querem ao mesmo investir no cinema. Falando do assalto. Eu também, se quisesse fazer, vou conseguir. Então foi. Até hoje... As pessoas... Ah não, procura no Ambo. Não conseguem voltar no Ambo. Teve que voltar no Ambo. Mas você vai fazer o contrato de mil dólares. Você tem dinheiro. Você tinha algum dinheiro para você ir... E se comprometer com a pessoa para fazer o contrato de mil dólares. Não faça isso. Essas pessoas não podem vir te procurar em Londres e te fazer mal. Estava a ver que eu não faço o contrato de porquê. Porque não tem nunca... O dia que eu recebi... Não tem garantia de... Eu, por exemplo, parei de fazer filmes porquê. Parei porque depois comecei... Também não estava mesmo... Achei que não estava bem. Fazer... Continuar a fazer filme e não pagar alguns atores. Não estava mesmo bom. Eu disse, não, eu tenho que fazer. E quando tivesse que fazer algum filme, eu fazia com os meus. Que conheciam, eu chamava esses meus. Eles sabiam que se eu conseguir, eu vou... Gratificar com alguma coisa. E assim, fui fazendo. Mas o tal patrocínio, eu não sei se é o quê. Mas eu costumo dizer... Estás a ver, por exemplo, o nosso país. O país não está em crise. Não estamos a sesofando porquê. Porquê? Por causa dos marimbones, dos gatunos. E que lhe perderam o enero público. E porque somos dependentes do petróleo até hoje. Não temos outra indústria. A Nigéria. O cinema é uma indústria. E é a segunda maior receita do país. Primeiro está o petróleo e está o cinema. E se o nosso governo apostasse também. Criasse estruturas próprias. Criasse... E dos Estados Unidos, o nosso cinema. Não já diríamos de fatura. Você está a vender filmes fora. Entra dólar. A Nigéria está aí. Por quê? E eles fazem bons e bons filmes fazem. Os dólares continuam entrando no país. Tem as distribuidoras. A Europa, por exemplo, vê poucos filmes africanos. Poucos filmes africanos vão... Se vai para o filme africano que vai na Europa, é um africano que levou. Se tem um produtor... São poucos filmes africanos que... Eu, por exemplo, quando fui... Eu fui ao 13º e 9ª edição do Festival de Interação de Cinema de Rotterdam. 13º e 9ª edição. Ok. Onde eu tive entre os 5 milhões africanos. Depois... Foi em 2010. Foi em... Foi em 2010 em Rotterdam. Ok. E eu tive entre os 5 milhões africanos que lá estavam. Estavam, ok. Eram... Convidaram 35 países africanos. Ok. E aí eu tive entre os 5. Agora você vê uma coisa. Hum. Eu vou a um festival europeu. Classificam entre os 5 primeiros. E ainda patrocina um filme que pode fazer num outro continente. Ou patrocinaram... Tipo... A mamba da China, sim. Cria uma história qualquer e escolha onde você quer fazer a coisa. Você não quer fazer um filme de documentário. Quero gravar na China. Ok. Quanto é que fica avaliado... O Brasil fica avaliado... Nós vamos poder dar só X mil euros. Ok. Mas vamos pagar passagem, alimentação, tudo. Até as pessoas que você vai trabalhar com ele lá nós vamos pagar. O europeu que dá a te valorizar. O teu país você... É ele que pagava. Ele era do teu orçamento. Patrocina o teu filme. Patrocina o mesmo. E tens o teu salário. Tens o teu... O teu pagamento. O teu pagamento. Pessoal como realizador. Tens a ajuda de custo que você vai levar. Com tudo lá. Mas todo dinheiro do bolso. E tens o pagamento. Fiz a mamba chinesa e depois fiz o imigrante. Também na altura que estava lá. E fui representar o país no ano seguinte. Com os dois filmes. Agora. O homem do torno de pele branca. No torno racista. Estava a valorizar o trabalho. O trabalho. Mas o nós aqui... Mas assim um filme angolano. Quanto é que custa mais ou menos assim? Eu acredito. Assim um filme assim. Tempos de orçamento. Assim para fazer um filme. Vamos falar no tempo que o Assalto de Zenwanda foi feito. O casco também mudaram. Mudaram. Exato. E agora. Assim por dito. Um filme bom para fazer agora. E naquele tempo... Bom agora. Com 300 mil dólares. Faz-se um filme bom. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Ok. E naquele tempo? E naquele tempo? Assim consoante... Aquele tempo foi o tempo das vacas gordas. O dólar era... Ok. Era mais fácil. Sete pessoas assistiram um filme. Era 100 dólares. Sete pessoas. Agora imagina. O Atlântico. Entravam 1500 pessoas. Ok. Tirando aquelas que ficavam de pé. Isso é fazer. Isso é fazer os casos. Os casos de pé nem pagavam. Não. Pagavam. É aqueles que falavam. Eles chegavam cedo. E nós depois adotamos o sistema de começar a vender os bilhetes tarde. Ah ok. Vai começar... O filme vai começar às 19 horas. Começaram a vender 18 horas. Ah ok. Para não dar tempo de... Mesmo assim conseguiram... Ainda conseguiram... Conseguiram ir rápido. Não sei o ponto da gráfica. Faziam os bilhetes e viam... Você vê. A sala já está cheia. Mas os bilhetes continuam a... Continuam a entrar pessoas com bilhetes. E também gostaria de saber em termos de... Não. Até não acabei de responder. Pronto. Transmínio dólares. Faça um filme bom. Um filme que... Podemos competir... Internacional. Podemos competir... De igual com os outros... Cinestras europeus e americanos que vão aos outros filmes. Podemos participar. Pode ganhar um Oscar. Pode-se ganhar um Oscar. Eu tenho um filme... Que não fiz... Eu costumo dizer... Deus é testemunho também. Eu falo sempre daquele meu filme com o título O Homem Branco. É um filme que não fiz até agora por falta de financiamento. Aquele filme... O dia que eu produzi aquele filme... Vai ser o filme mesmo. Eu juro que eu vou... Vai ser o meu filme com mais prêmio a nível internacional. E vou apostar só nos festivais daquele filme. É um filme que tem um conteúdo muito bom. Uma história mesmo. Uma história mesmo. E quando fui em França também... Falei... Com a minha professora... Contei-lhe a história. Só que... O Homem Branco não morria no fim. Eu disse... Não, se o Homem Branco morrer... Você vai dizer que você é racista. Não, mata o Homem Branco. Eu disse... Não, vamos fazer... Você é artista. Tem que ser falado. Bem ou mal, tem que falar de ti. Sim, sim. Então, você não pode... Tem que reagir com o filho, com a arte. Se você fazer... Você não pode querer só agradar porque não... Não vou matar o Homem Branco. Não! Filme não vão ser bons. Ela já que definiu o final do meu filme. O Homem Branco tem que morrer. Morre. E depois você vai ver a reação do filho. Haverá reações bons e mal. Mas é bom pra tua carreira. Ah, pera. Quem disse isso? Foi a professora. A minha professora. Ela que disse que tem que matar o Homem Branco. Mata o Homem Branco. Ah, ok, ok. Hoje. Agora... Nós podemos... Com o estado atual que o país vive, financeiro, nós temos que aprender agora a fazer filmes curtos. Ok. Filmes onde usa e pode usar menos de cinco atores. Eu assisti um filme há tempos, não me lembro o título, acho que foi no Blast. Um filme que foi feito dentro de uma casa com três atores. Ok. Um filme de longa metragem mesmo? Um filme de longa metragem. Grande filme. E aquilo prende. Quer dizer, é um casal que sai da cidade e resolve ir passar as férias numa outra cidade. E quando chegam ali, arrendam uma casa. Ok. Era um casal feliz. De repente aparece um psicopata que bate a porta. Assim que abre a porta, entra. O psicopata veio pedir ajuda. Afinal, era bandido. O que fez naquele casal? Amarrou o casal, amarrou o casal, queria fazer mal a esposa do... É uma história que te prende, mas é uma história boa. Portanto, agora você vê quantos os atores usaram, usou três atores numa casa. E quanto menos eles esperavam de tanto sofrimento, o psicopata foi embora. Eles com medo de sair nas cordas, mas assim que saíram, foram pra porta, o psicopata, já não estava, viram o psicopata a ir embora. Voltou, desamarrou, amarrou o abraço, o filme acabou. Não, porque isso até é um modelo que, até para as pessoas que estão interessadas, né? Que a Netflix, eles estão a fazer agora na África do Sul, estão a fazer filmes, eles até chamam microfilmes, né? Microfilmes. Filmes assim que são de qualidade mesmo, qualidade internacional, mas com poucos decores, né? Ou só numa casa, ou só duas casas, poucos atores. Mas eu falo muito, né? Acho que eu falo muito, já falei. Não, não, a ideia do programa mesmo é falar, porque nós queremos beber, porque o que me fascinou mesmo é o fato de que o Dito nunca recebeu financiamento. Porque o cinema que o Dito faz é o cinema comercial, porque o cinema é o cinema que faz dinheiro. Eu chamo... Porque o cinema dos festivais, sim, porque o cinema dos festivais, que eu sei, principalmente dos festivais, é mais cinema artístico, né? É mais artístico, né? É filmes que, às vezes, não fazem muito dinheiro, porque, às vezes, é mesmo pela arte, né? Que os europeus fazem muito, que em Hollywood, nossos países, eles não assistem muito, não assistem muito, e não fazem muito dinheiro. Mas o cinema comercial que o Hollywood faz, eles não têm nenhum problema com o investimento. Quando é que saiu? Acho que já saiu, acho que já saiu. Deu 20 e tal, acho que... Acho que eles já estão lançando os streamers. Eu queria fazer... Eu vou continuar com a saga também do Assalto do Noando. Vou no 3... 1, 2, 3... Eu vou acompanhar a passada do... Eu, se tivesse apoio até hoje, Ariel, o meu sonho era o quê? Era internacionalizar os meus trabalhos. A minha ideia com o Assalto do Noando era fazer Angola, Brasil e China. A minha ideia era... Já começamos os contatos com o Jacques Chan. Nem que fosse uma pequena participação deles nos outros. Mas já conseguia falar um bocadinho com o Jacques Chan? Tivemos a tentar, como tive um dia lá... Poxa, já não voltei a falar com ele. E depois o Aponte Brasil, com o Zé Pequeno. Agora imagina o filme Angolano, onde cresce a ponte. É um mega filme, não? Zé Pequeno, Brasil. Jacques Chan. O povo Angolano ama o Jacques Chan. Nem que vendermos o filme a 1 dólar, na China. Quantos milhões de habitantes tem na China? Quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Angola até não vamos falar, porque o dinheiro da Angola é dinheiro... É um dinheiro que não vamos coja. Sim, se tem pouca população, então tem poucas pessoas que conseguem pagar. Então, se tiver algum empresário acompanhando o programa, procurem o Dito. É negócio, vamos entrar. Vamos sair a ganhar todos nós. Sim, porque agora acho que até podemos falar um bocadinho, né? Podemos mesmo falar, tentar entender como é que o Assalto Senwanda lucrou, né? Como é que foi esse fenômeno que aconteceu quando o filme saiu, né? Foi algo planeado? Foi algo... Como é que foi o Dito? Como é que foi assim a distribuição? Plans de distribuição, né? Acho que o Dito já disse que fizeram muito marketing na TPA, né? Fizeram muito marketing na TPA. Como é que foi? Foi doação para os cinemas, diretamente? Foi cinema... Falou que foi no Atlântico, não é? Foi independente? Foi no Poz. E como foi o plano de lançamento do filme? O plano do lançamento foi... Fiz primeiro antes de estreia. Antes de estreia. E antes de estreia já tive... O Salô Gonçalves foi uma das pessoas também que... Impulsionou-me muito. Salô Gonçalves na Rádio Luanda. Ok. Era um problema com muita audiência. E convidei o Salô Gonçalves, convidei o Afonso Quintas. Convidei a imprensa. Mas o Salô tinha muita força na Rádio Luanda naquela altura. Salô tudo que ele... Um Salô estava lá. Eu disse, pá, eu fui assistir um filme ontem. Antes de estreia de um filme de um jovem realizador, agora se chama-se Henrique Nassudito, com o título do Assalto Senwanda. Tudo bem. Que tem algumas... Algumas falezitas, mas é pá. É o primeiro trabalho dele. E é o primeiro filme angolano de ação. Eu convido todos vocês a assistirem a esse filme. E eu sei que vocês vão gostar. Exatamente. E pronto, com as publicidades a passar na Rádio Luanda, era a Rádio Campeã naquela altura. Ninguém... Todo mundo... Ambas pessoas que vivem em Luanda, compravam a Rádio Luanda. Com as publicidades a passar na televisão. E depois aquele trabalho de entrevistas que eu... Uma série de entrevistas que eu fiz. Quer dizer, eu... Por volta mesmo de todas as... Na TPA. Não, só havia TPA. TPA 1 e 2. Só TPA. Ah, não tinha TVZIMO. Não, não tinha TVZIMO. Não tinha TVZIMO. Não tinha TVZIMO. Foi quando? Foi 2001. 2005. 2005. Todo mundo... Para além das parabólicas que poucos tinham. Era só alguns. Era só pessoas privilegiadas. Aquelas antenas que ficavam dentro de casa. Acompanhavam. Não tinha aquelas pretas, né? Pois. É. E as pessoas acompanhavam. Ok. E quando lançamos, foi aquilo que eu disse. Todo mundo queria ver o filme. O que foi tão falado. E depois de verem o filme e de gostarem do filme, quando chegavam no bairro, três pessoas traziam mais oito, dez pessoas. Mas lançaram o filme como foi? Foi diretamente para os cinemas do Atlântico? O Atlântico. Ok. E não tinha cinemas? Não tinha cinemas? Não, não tinha cinemas. Esses estão a virar. Esses estão a virar. Nós somos daqueles... Nós é que levamos o nosso equipamento. Ou o equipamento de telas. Você é que compra a tua tela, o teu projetor. Se tiver tela tudo bem. Se tiver, manda pintar aquilo com cara. E levas o teu aparelho até as colunas. Ok. Então tudo era mesmo gosto. Tudo era assim. Compreva na Aztec. Compreva na Aztec. Ok, ok. E uma cena caricata no cine. São João. Porque todos esses filmes... Começou a Aztec, um, dois, a Guerra do Codoro. Foi um filme de muita guerra. Muita. Era invasão em todas as províncias. E eu abri... Uma guerra como tipo, quando... Para ir ver o filme, né? Público. Público estava maluco mesmo. Vocês vão para exibir em um dia só. Fazer duas sessões. Vocês vão acabar por fazer três sessões. Mesmo assim, ainda podem fazer a quarta sessão. O público viu sempre... Isso que eu disse. Assisteu, chegou no bairro, disse... Tá, passei um filme. Vem outro público. Ele vai repetir. Depois traz mais de dois amigas. Traz mais de dois amigas. Por isso que ele foi campeão em bilhete... É o filme campeão de bilhete de todos os tempos em Angola. Mas assim, agora... E foi em todas as províncias. Assim, invasão... Todas as províncias. Todas as províncias. Do país. Do país. Com todos os filmes ou só com os últimos? Não, começou com... Aquilo começou... A febre do cinema começou a baixar depois do... Da Guerra do Codoro. Depois do... Depois do imigrante... Ok, ok. Porque começou a baixar também a febre. Já tínhamos mais público com parabolizado. Ok. Agora fica difícil conseguir atingir o público todo. Por quê? Porque o público está dividido. Ok. Há canais que só... Há canais que só... Exato. Há canais que não tem... Só que nem conteúdo internacional. Há canais que não tem conteúdo internacional. Há canais que não tem conteúdo internacional. Não tem acesso. Ok. Agora, temos em redes sociais também que tem ajudado... Redes sociais tem ajudado muito. Ajudado muito, sim. Para você conseguir chamar esse público todo, tens que pagar esses canais todos. Ah, então tem que passar já. Já não era antigamente que só tinha um... Pois, tens que pagar. E para pagar esses canais, estou a dizer, muito dinheiro. É muito caro. A publicidade custa muito. É muito caro. Eu lembro que uma das vezes até reclamou. Eu disse... Nós tínhamos que ter um preço especial. Sim, o símbolo. Porque a arte é cultura. A arte é cultura. Então, não podemos pagar o mesmo que uma sonda angola paga, que produz petróleo todos os dias. O minuto da sonda angola é o minuto do português resolveu de dito. Não pode. Já não pode. Nos anos antigos até havia aquele cartaz de espetáculo. Nos anos 80. Era um cartaz. Passava da televisão onde anunciavam os filmes que estavam em cartaz em todos os símbolos. E nós sabíamos... Ah, o Tiborio tem filme XGZ. Vamos lá, o Tiborio... Ah, o São Paulo tem-se. E as pessoas viam onde quisessem ver o filme. E era bom. Então, mas naquela altura também... Mas que dava dinheiro, dava. Mas noção do dinheiro... Mas quando é que se fazia assim um dia de bilheteiro? No Salto de Luanda... Assim um dia se faz quanto? Mais ou menos. Um dia, por exemplo, um sinicar máximo um dia, podia-se fazer mais de 30 e tal mil dólares. Um dia. 30 e tal mil dólares? 30 e tal mil dólares. Um dia? Um dia. Ok. Porque meus filmes eram... Casa cheíssima. Ok. Então, Dito fez muito dinheiro. Fiz. Sem medo de errar, fiz. Mas também gastei muito. Mas também se gastava muito em pagar a equipa, que estava a controlar os projetores, os... Os meus atores e a minha equipe... Os atores... Eram... Era muita dívida. Não, era como eu estou dizendo. Eram pessoas. Eu tratava-lhes muitíssimo bem. Eles, você vê que viajavam, viajavam de avião. Era uma pessoa como? Viajavam de avião. E quando chegavam na província, vão numa renta a cada lugar, carro, vão andar durante os dias que ficarem lá. Vou pagar hotel, alimentação, vão levar... Estão eram estrelas, né? Sim. Vão levar junto de custo. Agora, imagina isto. Mando de cinco dias ou seis dias antes de começar, eles vão levar spot de rádio, vão colar os panfletos e vão fazer programas de rádio na província. Até chegar sexta-feira ou sábado, o dia que eles vão exibir o filme. Então, tem o carro a andar com eles esses dias todos. Comem todos os dias. Vão pagar o professor de narrado. Aqui pagamos na TPA1, pagamos na TPA2. O avião que eles vão... E é uma equipe composta por cinco, seis, sete pessoas. Ah, ok. O bilhete de passeio é para essas pessoas todas. Eu ganhava muito, também gastava muito. Eu não tinha recebem em gastar. Mas qual era mais ou menos a margem de lucro? Lucravam... Não, aqui, Luanda... Lucro mesmo, de lucro, assim. Depois de pagar todo mundo, a equipa, os custos de publicidade, isso tudo. Saia um bocadinho de lucro para ti mesmo. Porque tu ainda espera dinheiro, não é? Mas naquela altura, não pensando... Eu lembro que a última vez, depois do assalto, ele manda... Dois, quando fui para o Dubai, depois de pagar, não é? Acho que eu fui comprar equipamento, acho que fui com... Acho que eu não... Porque o dinheiro que eu fui, levei só para comprar o equipamento. O dinheiro que este filme, foste comprar o equipamento? Eu levei 34 mil dólares, para 34 mil dólares. Aquilo era para gastar nos equipamentos só. Para além do meu bolso. Do meu bolso, aquilo era comprar algumas coisas das minhas e depois trazer para a família. Mas aqui tinha o outro dinheiro que era para produzir o próximo filme. Ah, ok. Também tinha que guardar... Tinha que guardar, você vai produzir o outro... Ok. Então era complicado, porque apesar de... Agora que eu já não estou a investir muito nos equipamentos, por falta de fuba mesmo, não temos como ganhar. Mas eu fui sempre aquele profissional que... Atualizado. Eu tinha sempre os meus equipamentos atualizados. Ok. Se eu tiver alguma coisa, eu tinha que viajar para comprar, colocar no estudo. Nós vamos fazer agora com esse equipamento que você tem. Porque para mim mesmo, acho que é mesmo, é incrível que um filme, para alguém que faz um filme, consegue ter 30 mil dólares de bilheteira. Agora é difícil. Não, porque se imagina, agora é mais difícil, eu acho, provavelmente, porque o filme que já fez mais dinheiro agora, nos cinemas do Cinemax, falam que é a dívida do Gilmar. É o filme que já fez mais dinheiro de todos os tempos. Tipo, mais do que filmes internacionais, fez 12 milhões, fez 12 milhões de quase. Mas, a pessoa tem que lembrar que também, eles... Depois repartem. Depois já tem que repartir. E aqui o problema é que os cinemas não levam 60%. É essa parte que eu queria chegar. 50, 50, 50, 50. Eu quero chegar aí, porque... Acho que você me fez 6 a 7 milhões, acho. E o Talibã dizia assim, mas Papoito, eu que andei a correr sozinho no filme, como é que é que vocês vão querer dividir o dinheiro com nós? Papoito, não, vamos embora com aquele nosso, com o nosso coisa tradicional, vamos levar nosso projetório, o dinheiro todo vai... Vamos pagar nossa propriedade e vamos mesmo no nosso povo, no nosso gueto, que gostamos de ver nosso trabalho. Mas, em parte, concordo contigo. Isso, tem produtores mesmo de música, cá, não vou dizer o nome, uma das muito famosas. Quando eu fui lá, fui pedir um patrocínio, mas as pessoas não... Eu acho que as pessoas não têm noção do que é um patrocínio. Eles, parcerias, chamam de patrocínio. Vamos te dar 100 mil dólares. Quando você lançar o filme, vamos te dar primeiro os 100 mil que te deram. E o lucro, vamos dividir a meio. Olha só, isso faz sentido. Não, porque tem... Acho que as pessoas... Patrocínio, isso é patrocínio. Sim, sim, isso é parceria. Acho que tem diferença, porque tem investimento, tem investimento, né? Deixa eu... Vou chegar até ele. Na parte, ok, ok. E dou muitas vezes o exemplo da Sonangola. Sonangola é uma empresa mãe. Eles têm muito dinheiro. Uma Sonangola, quando te patrocina... Patrocina, eu costumo dizer, um termo barato, é um dinheiro que você joga, mas, entre aspas, em contrapartar, você tem o nome. Eu levo o teu nome patrocínio, o que é? Sonangola. Eu sei que é, Sonangola, o que é isso? É uma empresa, assim, assim, é o nome. E vai. Sonangola não vai te pedir nada. A contrapartar está aí, é a publicidade. O que você vai passar na televisão, não é patrocínio. Sonangola, é muito. É muita publicidade. Porque eles iam gastar em publicidade. Os nossos... Alguns empresários da minha tigela, passo o termo, como diz um amigo, de uma perda de frango. Quer dizer, ele, em vez de dizer que quer fazer parceria contigo, não diz, vou patrocinar. E quando ele patrocina, vem os discos, vende os discos, está a dar 30%, está a ficar com 70%. O que é isso? Por isso é que você vê, às vezes, muitos artistas, os músicos, eu sinto muito a pena quando... Você vê um músico, fez tanto sucesso, vendeu bem, mas está a pé, não tem nada. Você leva 20% de lucro, 30%. Olho grande no dinheiro de muitos empresários. E depois o povo não entende isso. Você vê... Você vê essa famosa... Está a pé, não é? Sim, porque eu até já tive entrevista com um convidado que faz videoclipes. Já falamos, né, que os músicos são mais músicos. Acho que até ele não explora mais do que os nossos cineastas. O defeito dos nossos músicos é... Por isso é que eu não tenho muita paciência, andar atrás de pessoas... O meu pai não me ensinou assim, não consigo andar atrás de pessoas. Os músicos vão muito atrás da história. Vão muito atrás, e por isso é que eles conseguem, às vezes. Choram muito e conseguem. Ah, choram muito e depois conseguem. Quando quer alguma coisa, quer dizer, você... É uma empresa, te põe já no seu... É, chefe, pai, grande. Começam a te dar título. E as empresas gostam, né? Gostam de sentir grande. Nós não, eu sou um... Eu sou homem. Ele é homem comum, independente do dinheiro que ele tem. Só que também é isso. Eu até muitas vezes prefiro um apoio financeiro do que patrocínio. Você tem um amigo, né? Preciso de ajuda, preciso de uns dois mil dólares. A tua empresa não dá. E depois vamos colocar o teu cartão lá como um apoio. Ok, ok. E se ainda aparece um amigo, apoia-te. E recebes e consegues fazer, consegues gerar aquilo durante a produção. Sim. Porque eu acho que mesmo, infelizmente, tem algumas marcas, né? Que não investem mesmo em marketing e não entendem o lado de marketing. Não entendem, não investem. Não, porque nós sabemos mesmo, assinam gol, eles não fazem marketing. Eu dizia, por exemplo, mas você... Um filme mesmo do Henrique Nasceu dito. O teu negocio vem em patrocínio. Badiba, pum. Você não sei o que. As pessoas vão... Essa marca é o que é que faz. E vão procurar. Só que as pessoas... Não entendo. Não entendo. Só querem ganhar dinheiro. Não sabe. Não, porque ao invés... Temos que saber como é que se ganha... Como é que se ganha o dinheiro. Não, porque eu trabalho muitas vezes em publicidade, né? E essas marcas, às vezes, gajam... Gastam, tipo, um dos meus primeiros convidados. Ele, às vezes, fez uma publicidade que custou mais ou menos 50, 60 milhões de quase, né? Mas a marca gasta... Isso é só o que vai na produtora. Depois ainda tem a agência. Eles pagam... O cliente, assim, vamos falar... Paga a agência. A Solangol, né? Paga a agência. Eles falam... Queremos uma publicidade... Para publicitar, sei lá, esse novo serviço ou isso. Ou queremos só publicitar nossa marca, né? Ele paga a agência, sei lá, 100, 200 milhões de quase, né? Depois daqueles 100 ou 200 milhões de quase que a agência ganha, a agência paga a produtora para fazer o vídeo, né? O vídeo publicitário. Mas também tem outdoor, fotos, não sei o que é isso tudo. Mas isso tudo é só para as pessoas verem a marca deles na televisão, na rádio, o que é isso. Mas está publicitado. Tipo, só que as pessoas vendem... Eu gosto da Refriango, por exemplo. A Refriango gasta muito a publicidade. Apoia mesmo. Apoia. Acho que eles apoiaram o filme do... Eu na Guerra do Kuduro. Eu recebi mais de 400 grades. Gravei a Guerra do Kuduro. Eles apoiam com produtos. Com produtos, pôs. Ah, tu é que tens... Tu tens que vender os produtos ou... Não, eu pedi mesmo... Tinha água, tinha... Não, a Refriango eu tiro... E quando lancei mais um outro filme, sempre que bato a porta, a Refriango está aberta. E as marcas dele estão sempre representadas. No lançamento do filme, está a marca representada. Está a imprensa, mesmo naqueles planos, mesmo distantes você consegue ver a marca. No filme, pá, combinamos isso, colocar... Tepa, estou com muita sede. Epa, quem é que eu disse o quê? Vou ver uma gazeta. Qual é a gazeta? Não sei qual é, mas vai veja. Pega a tifo. A ver o tifo meteu. Grande, gazeta. Está lá, blue. É publicidade. Não, aquilo é publicidade. É quase pessoa de direto, mesmo. Nem aquela subliminal. Então, quando pessoas dessas aparecem para apoiar o nosso dispositivo, nós também temos que fazer alguma coisa apoiar. Temos que mostrar um pouquinho de visibilidade na marca dele. Não, acho que eles sabem mesmo que os filmes do Dito, pá, têm mesmo um público-alvo muito grande. E não é querer ser racista, como tu vai reparar, não sei, as pessoas que geram aquilo só podem ser brancos. Não, acho que, não, mas a verdade é mesmo que eu sinto também na publicidade, né? É que, pá, os de fora entendem melhor, eles entendem melhor o valor do marketing. Do marketing. Está vendo? Muitas empresas nacionais não entendem. Eu quero dizer isso. A publicidade é uma do negócio. É um grande negócio. Então, eu tenho um filme, num publicidade, só põe no cinto, quem vai comprar o filme? Quem vai ver o filme? Ninguém vai ver, ninguém vai saber que o filme saiu. É a arma do negócio. O publicidade é que vai levar as pessoas lá. Assustir o filme. Mas é estranho. Agora, queria saber um bocadinho, é pá, isso é só algo extra. A história do 50 Cent. Como é que foi a história do 50 Cent? O 50 Cent soube do filme do Assaltos em Luanda? Pocasso que tinha uma música lá? Eu não tive, não tive, não tive, não tive conhecimento. Não, porque, acho que o filho do Dito, o Dinho, é que me disse que o 50 Cent soube da música, depois queria processar. Ah, não. Depois, causaram uma música do 50 Cent sem pedir permissão. Não, essa música foi, tem uma música do, uma música do... Acho que era, não sei se foi o Indeclabo, uma música dele muito popular. Não, não foi no Assaltos em Luanda, foi a música do... Gabriel Pensador. Ah, ok. Manning. Ah, ok, ok, do Brasileiro. Do Brasileiro, Manning. Mas depois nós entendemos. Ah, conseguimos depois chegar a um acordo. Chegamos a um acordo com os colegas daqui... Mas o filme chegou até eles, não é? Isso, chegou depois. Eles, repara... Quer dizer, os recados que me mandavam, porque eles fizeram juntos a música. Os VIP, naquela época, fizeram a música junto com o Gabriel Pensador. E ele ouviu e perguntou o que é que se passou com a música. Eu também, na verdade, não tinha pedido permissão para passar o filme. Também não tinha conhecimento. Eu só queria publicitar as músicas nacionais. Não sabia como é que se fazia. Ah, ok, de direitos de autor. Então, só coloquei. Mas coloquei muitos sonhos também. Coloquei do Bonga, coloquei do Renfici, coloquei do Samanguana. Quer dizer, a minha ideia com relação a colocar músicas nacionais era promover. Eu senti que não. Eu acho que vou promover as músicas nacionais na música. Mas depois daquilo que aconteceu comigo, só comecei a usar músicas estrangeiras. A história depois começou a... Aconteceu aquilo que aconteceu com o Gabriel Pensador? Sim, com o Gabriel Pensador. Mas aqui teve um desfecho bom. Tivemos que fazer alguma coisa. Mas foi difícil, no princípio. Foi difícil. Porque eles também só recebiam orientações dele. É, sim, sim, sim. Se você for para estar aqui o endereço, liga para ele. É para ver que a chatice era demais. Mas é para vamos só resolver o problema. E depois acabamos por nos entender. Resolvemos o problema e aquilo passou. Então, e também já foi possível só viver do cinema? Ou tu sempre teve que fazer outros projetos de voltar na televisão? Porque o Dito ainda realiza na TPA e outras áreas? Ou teve um tempo que apenas só fazer cinema? O meu estudo, quando começou a trabalhar com muita força, eu fazia filmagens de casamento, batizados, aniversários, espontos de publicidade, videoclipos, fazia documentários, espontos de publicidade, etc. Mas depois agradeci nas redes sociais, pedia obrigado, até não sabia que eu existo. Existei. Mas é se pode entrar. Eu sempre pensei que pronto, o presidente não me conhece, o presidente não me conhece, não me conhece. Não me conhece, é. Outra vez quando eu fui apresentar, o general Zé Maria, o Valdeir Miro vai da concessão, me falou, oh, jovem dito, os firmes, como é? Os firmes, continuamos, abraço. Eu tinha um disco, entreguei o Cota, a cota me pegou, vai andar aqui, o chefe, entreguei ao chefe, o Valdeir Miro vai da concessão. E outro dia quando eu fui lá, encontrei-me com o Cusuma, o ministro Cusuma, que foi da redação social também, e vi, oh, não sei, não está dito, tudo bem, etc. E você se encontra com essas pessoas, você vê, chamar o teu nome, ele apertava a mão, você fica, oh, essas pessoas, essas pessoas grandes, essas pessoas grandes, assim. Mas eu fico assim, como eu fui muito, a artista de aparecer muito na televisão, e eles acompanham muito a ATP, por ser canal estatal, então eu aparecia muito na televisão, se calhar. Muitas entrevistas, muitas entrevistas, já. E uma parte das pessoas que me conhecem, os ministros, os diretores, é mais pelas entrevistas pela televisão, você mais pela televisão, não. Saber que é esse o real, eu faço filme. Vamos voltar naquele ponto, no ponto do, já foi possível só viver do cinema, ou tinha que fazer sempre outros projetos? Já foi possível só viver do cinema, só para você ter uma ideia. Um funcionário meu, que viajasse, que eu já gastava muito dinheiro para ir para uma província, quando voltasse, recebia no mínimo, o mínimo, 500 dólares. Quando voltava assim, de... O chefe da equipe recebia mil a mil e quinhentos dólares, independentemente do... Tipo o salário dele, né? Independentemente, não. Aquilo era... O pagamento. O pagamento. O trabalho que ele fez. O pagamento, pela viagem do cinema, fez lá, quando voltasse. Cada. Ou cada funcionário. Cada. Agora, imagina, nós às vezes fazíamos três frentes. Ok. Vamos, vamos, vamos exibir... Mas o grosso da equipe ficava em Luanda, porque aqui em Luanda era um lugar de muita confusão. E eu pedia que lá contratassem pessoas, né? Depois da exibição, para... Dessem alguma coisa nessa situação. E tal, quando chegasse já lá, sabia que aqui ia virar luta. Vamos arranjar pelo menos quatro canhas ao sítio e vamos posicionar as pessoas para garantir o asseguramento. E quando terminasse o trabalho, mas colocavam tudo aquilo no relatório. O relatório, e depois quando chegasse aqui, já foi o processo... Então, se os meus, eu estou a pagar o máximo de mil e quinhentos por hora por semana. Audito, assim, estava... Não, eu podia tirar, caixa de conta, o meu processo precisava de tiro. Mas chegou... Eu, na direção pública de Angola, eu era tipo o Lusate. Sério, era tipo o Lusate. Eu não mexia no meu dinheiro, salário. Não mexia. Não mexia no salário. Não mexia no salário. Não, porque ainda continuou a trabalhar. Eu até esquecia-me que tinha salário. Eu esquecia-me que tinha... Eu trabalhei, mas esquecia que eu tenho... Que eu também até pegar e me dar dinheiro. Porque o salário, o dinheiro como era pouco, o salário... Então... Em comparação com o cinema, o cinema leva muito mais. E depois, mesmo os casamentos, quando apareciam, aniversário, eu... Eu falava, isso vai me dar quanto? 500 dólares. Me dá esse bocado de dinheiro. Mas eu falava, olha, tem o que... Vamos fazer... Mas pronto. Às vezes fazia... E os clientes foram me fugindo do mundo, porque ganhei... Estou ganhando famoso. E colocaram a cabeça com a fama. E do jeito que ele enche o cinema, já não vai filmar mais caro. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Não procuramos mais um. Então, foi assim. Ok, ok. O cinema... Se voltarmos com aquela nossa febre do cinema... É impossível. Vive-se da arte... De fazer... Sem ter que fazer mais nada. Vive-se. Trabalhando na televisão... Vive-se. Televisão, aquilo... Para mim... Para mim, televisão era só, tipo... Fachada. Vou, trabalho, estou... Mas o meu pensamento está no... No cinema, nos filmes. Na fuba. Na fuba. Nos meus trabalhos do estúdio. Ok. E por que... Vamos aumentar um bocadinho mais detalhadamente. E por que que pararam de fazer cinema? E por que que achas que... Não conseguiram dar continuidade depois do sucesso? Que é sucesso todo. Essa bilheteira toda que os filmes têm. A Guerra do Kuduro. A Salto do Wanda. O que aconteceu... Na minha humilde maneira de analisar as coisas. Será que é aquele fator internacional? O público ficou dividido. As parabólicas invadiram... Naquele tempo... Era o que? Caceta ou DVD? Acho que era DVD. É DVD. Acho que era na época que os filmes italianos também estavam a entrar... Tive uma série das cacetas para os DVDs. É. Tive uma série das cacetas para os DVDs. Depois, todo mundo queria ser Henrique, não sou o Dito. Dito estava falando... Também vou gravar filme Assalto. Só que muitos começaram a gravar... Bons... Mas gravaram-se... Bons e maus filmes. Mas gravaram-se muitos maus filmes. Então... Passa a publicidade do filme... Passa o filme... Olha, eu lembro... Fui ver filme de um colega meu. Numa das salas de cinema. O bilhete estava a mil quãs. E a grata de cerveja custava menos de mil quãs. O jogo estava... A minha cerveja me perguntou... Pô, mas foi filme esse. Filme todo do polo... Depois... Ah, para não. Fazer as coisas... Depois... Ao gravar em diante das pessoas... Esse é o meu mil quãs. Eu devia comprar a minha grata de cerveja. Mas vim aqui... Pô... E levantou. Foi. Qual filme? Foi Assalto de semana? Não, não foi de semana. Não, filme de um colega meu. Ah, de um colega... Ok, ok. Eu estou a ouvir a... É que você... O povo estava a reagir assim, ok. Tens que ficar no meio do polo. E se esconde. Se esconde. A reação do filme. E eu, nos meus e nos outros... Eu gosto de fazer isso. E vou vendo a reação do público. Ok, o que é que eles acham? Graças a Deus, os meus, do princípio, do filme, foram gritos. Não é querer serêmicos, mas o povo sabe. Ah, o povo sabe. Era um grito do princípio. Eu conseguia sempre... Travar o filme. E eu só gostava muito dos meus filmes. Porque eu gosto de fazer o Angulano se rever. Então, tudo o que acontecia nos meus filmes... O Angulano conseguia se rever nesses filmes. Por isso o sucesso mesmo do tal filme. Um filme que não se rever, ah, não tem nada a ver com... Quer dizer, ele até pode gostar do filme, mas não lhe marca assim tanto. Então, o que é que achas que tinha que melhorar? Tipo, para nós... Temos que fazer filmes com qualidade. Tem que aumentar a qualidade. Mas atenção, eu costumo dizer, olha, eu já tive briga com muitas pessoas. Eu digo, o cinema não está aí para educar as pessoas. As pessoas fazem... Como muitos que ficam... A televisão é que tem esse papel, não o cinema. O cinema é entretenimento. Por isso que você vê filmes que fazem o americano, matam o presidente da república, raptam o presidente da república, violam a mulher do fulano e tal. O artista dos filmes de ação americana é que é o bandido. Matam só uma filha dele. Mas ele, quando tiver que fazer o filme, vai matar... Vai acabar com uma esquadra, vai matar todo mundo. O pendor pedagógico aí está onde? Um bandido que mataram por matar, a mãe dele chega aí no mandato militar e mata todos os polícias. Onde está o pendor pedagógico? Então, o cinema não tem para educar. Se você vê o artista dos filmes, muitas vezes, ele é que é o bandido. Mas é a pessoa que o público quer. Por isso que nós aprendemos que o ator principal do filme, ele é o pulmão, é o coração e é o sistema nervoso do filme. Tudo o que acontece com ele, você que está assistindo tem que sentir o que ele passa. Então, o guionista tem que ter cuidado na escrita. Fazer com que o público sinta isso. Na escrita não dá um cinema mais ou menos. Não, não estou a dizer... Por isso que existem filmes pornográficos. Tem filmes pornográficos. Para o momento de 18 anos. Está a ensinar o que o filme pornográfico? Está vendo? Então, o cinema não está para educar isso só. Tudo bem que temos que ter atenção naquilo que nós vamos mostrar ao público. Por isso que o filme tem classificação. Tem mais de 6, 12, 16, 18. A censura. A censura. Está aí, tem classificação. Por enquanto, eu já tive muito problema com o filme por causa da censura. Os africanos somos assim, mas aqui na Europa não tem nada. É normal. É normal. Só que, nós somos bandas. Nós somos mesmo assim. Nós somos um povo muito conservador. Porque as pessoas diziam... Ah, eu estou filmando assalto e manda... As pessoas ofendem muito. E eu perguntei... Quem é o bandido que você conhece que está fazendo assalto e que não ofende? Quem é? E não diz um porra. Está sem nada, porra. Quem é o bandido? Ele próprio ofende. E depois nós, o angolano, é um povo muito disparatado. Nós herdamos isso dos portugueses. Nós somos disparatados. Ah, pai, você vê, pai, em cada trabalho é só ofender o contato. É só ofender o filho. Ainda isso é herdamos dos portugueses. Então, não vamos dar aquela... Retirar essa realidade. Sim. Então, é mais ou menos. Temos que fazer trabalho de qualidade. E publicitamos bem. Porque se você vê, publicar um bem, o nosso do açúcar é difícil publicar um bem por falta de dinheiro. E quando você não publicita bem, o bocado de dinheiro que você tinha, vamos supor, Você investe um milhão e meio, dois milhões e meio na publicidade. No dia de lançamento do filme, só entram cinquenta pessoas. Você vai vender o bilhete a mil e mais. Automaticamente, tu cai. Tu não vai baixo. Começa a cair, já. Então, então... Então, o primeiro dia também é muito importante ter aqueles números grandes para as pessoas começarem a espanhar. Então, o bom, quando você lança um filme, tem que fazer uma estreia em grande. Em grande. Onde convidas todas em público. A imprensa depois é que vai levar isso ao público. Ok. Vão nas redes sociais. O filme... A condição de estreia dele hoje, mas o lançamento para o público será no dia X, no sítio X. Automaticamente, o povo fica... As pessoas ficam atentas. Agora, você não faz uma estreia. Não tens publicidade. Só colar alguns papéis na rua que exibir filme. Vai enrochar mesmo. Não tem como. É porque eu vejo de tensa, tensão e rumo no mic. Sim, sim. Tem que fazer... Para publicitar mesmo o filme. Sim. Aprendemos com o assalto em Londres e continuamos. Só que não está fácil. O problema é que o dinheiro falta. E para você fazer essas publicidades é difícil. É muito caro também. Muito, muito caro. Agora, com esses canais todos, ficou muito caro. O governo do Orçamento Geral do Estado, para ajudar os artistas, deveria... Aumentar um pouquinho o bolo do Ministro da Cultura. E o Ministro da Cultura, para tirar uma parte para os artistas. Tem um fundo para os artistas. Um fundo para os artistas. O cinema... O IACA, por exemplo. O nosso diretor, não tem dinheiro, coitado do... O IACA não tem. O da IACA. Ele só está dirigindo e não tem nada. Não tem dinheiro. Até tinteiro, às vezes, falta. Tinta, mas para imprimir documento... Falta no estangulão de cinema. Isso é brincadeira. Isso é grave. Mas se fosse uma instituição orçamentada, ele sabe que do Orçamento Geral do Estado vai receber pelo menos 100 mil dólares a ano. Ele vai saber, ele vai falar com os artistas, vamos fazer um concurso, queremos financiar pelo menos cinco projetos com X mil dólares a cada. Também, o Burkina Faso, onde acontece o maior festival pan-africano de cinema. É um país... Aquele povo é tipo o nigeriano. O cinema faz parte da cultura daquele povo. Faz parte da cultura daquele povo. E o governo não tem muito. Mas consegue dar, no mínimo, cinco mil dólares a cada produtor para produzir um filme. Mas dá. Todos os anos. Todos os anos. Dá cinco mil dólares a cada produtor. Fazer filme barato. Tipo aquele do Biju, aquele do Mato. No Mato. Grava. Metem o pessoal todo ali e grava-se. Mas é alguma coisa que... É alguma coisa. E o festival deles. É um festival... Aquilo... Quer dizer... É o Festpaco. 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 Eu vou falar até o... Festpaco. Festpaco. E aquilo enche com turistas. O turismo ganha. Os internacionais. Aquilo enche aquela cidade do Agar do Gu. E quando termina o festival, hoje, a partir do dia seguinte, os vãos dos ingleses vão buscar... A cidade começa a ficar... Mas aquela cidade já é pequena. Quer dizer... Depois de um dia ou dois, a cidade começa a ficar vazia. Você vê muitos turistas, muitos europeus, americanos, um grupo de jovens. Juntos. E vamos ficar a cheio de tempo numa coisa para assistir o Festival Polo Afriqueiro. Por quê? É um grande festival. É um povo culturalmente já educado com cinema. E eles publicitam muito o festival deles Além Fronteira. Ok. Não só em África, na Europa, nos Estados Unidos. Por isso é que aquilo enche. Ok. Eu lembro que... Algum vez que lá teve... É... É... Nossa história era mais aqueles filmes tradicionais, mas mato. Mas mato. Mato, ok. E depois o nome do festival, tem o símbolo do cavalo. Que é o etalão de Yenengá. É uma história engraçada. O cavalo era... Era cavalo de uma rainha. A rainha saiu do... Do... Do reino dela. Foi passear com o cavalo. Só que onde ela vai, aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela morre. E o cavalo vem até... Até ao reino... A tribo. Onde ela... Fazia... O cavalo começa a fazer gestos. Começa a chorar. E vendo assim, a rainha não está no cavalo. Onde é que está a rainha? O cavalo volta outra vez. Todo mundo segue o... O cavalo. E o cavalo leva a sua até onde estava a rainha morta. Ah, ok. Então é ali daí onde veio o nome do etalão de Yenengá. Que era o cavalo da rainha. Uma história bonita. Muito, muito bonita. Ok, ok. Não, mas é interessante. É interessante. Então achas mesmo que isso é o segredo mesmo para o nosso... Para o nosso cinema crescer. E para o país sair da crise. Para o país sair da crise. O presidente da república tem que fazer alguma coisa. O executivo tem que fazer alguma coisa. Nós estamos muito dependentes. Temos que fazer... Como querem diversificar a economia só agora. No tempo das vegas, as gordas não pensaram nisso. No tempo que temos... Existem países que só tem café. Cacau, algodão, vivem. Nós temos tudo isso. Temos petróleo, temos diamante. Temos tanta coisa. Mas eu, 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 eu... Às vezes eu não consigo entender. Agora está se apostando muito na agricultura. Está muito bom. Mas um país como agora tem que importar arroz. Até arroz. É complicado. Tanta coisa. Tanto, tanto... Quer dizer... Tanta coisa que o país tem. Não, mas eu... Se isso chegar até aos nossos dirigentes... Eu sempre disse... É preciso haver vontade política. Para nós sermos mais valorizados. Ajudarem os artistas. E nós também vamos ajudar o país a desenvolver. Como exemplo da Nigéria. Apostem no cinema. Industrializem o cinema. Vamos ver se o país não passará a receber receitas vindas do exterior. Sim, porque a Nigéria... Vocês produzem mais de mil filmes. Todos os filmes vendidos e distribuídos a nível do mundo. É receita para o país. Para o país. A criar empregos. A criar... Os filmes fazem a... Cinco, dez dias acabou o filme. Cinco, dez dias. Realizou, recebeu o dinheiro dele. Realizou, recebeu o filme. O produtor depois é que vai produzir. Vai fazer... Vai fazer... Vão finalizar e vender. Há um mercado na África do Sul também. Onde eles estão sempre. Qual é esse daí que eu fui? Na África do Sul? Na África do Sul. Eu fui. Há um mercado... O que acontece... Acontece no mês de Março ou Abril. É tipo feira. Onde vão muita gente... Muitos têm... Produtores. Vão apresentar os trabalhos que eles têm. Aparecem lá também os empresários interessados em comprar. Ah, acho que é o Durban Filmarket. Durban? Durban. O festival de Durban, não é? Eu tive. Acho que é. Achou que é. Tem um mercado. Durban. Durban. A graça de que fica tipo a Europa. Dá fica aST. Tipo a Europa da África. Acho que é Cape Town. Cape Town. É. Mas acho que também tem o Cape Town Filmarket. mas o mais famoso é o de Durban Durban Filmar mas também tem capital e vendem conteúdos quando entrei para o catálogo do festival de interação de cinema eu estava a ser convidado em quase todos os festivais eu não sabia disso quando entra no catálogo de um festival de interação de cinema todos os que vêm que realizar vão buscar e vai para o colo então o Dito já viajou o mundo com o cinema só que depois para aí porque houve uma altura que eu para representar o país eu tinha que pagar a minha passagem do dinheiro próprio e eu questionei foi no bom dia Angola mas eu bati a portas pedi financiamento pedi apoio mesmo só para pagar bilhete não vou representar o país confirma sim não tenho isso eu tinha que gastar sempre do meu dinheiro senão o país que eu estou representando não é meu eu fui levantar a bandeira de Angola até países onde eu não conheço é Angola quando eu chego lá Angola tenho que explicar Angola Angola não é mas quer dizer o país não te empadoriza não porque a verdade é mesmo que o mundo o mundo não conhece Angola eu não conheço Angola o mundo mesmo não conhece Angola porque não evoluímos a sua cultura eu lembro tantos países onde eu fui você tem que explicar muito não é? não conhece Angola a partir dali é que vão conhecer Angola Angola é um país assim eu conheci agora atenção o mundo era conhecido alguns conheci agora no tempo da guerra por causa da guerra agora guerra onde tem guerra você diz yes yes não tem não porque mesmo nem a África nos conhece bem nós conhecemos tantos países da África e então agora o que é que podemos esperar do dito brevemente em termos de cinema ou projetos assim interessantes no audiovisual as pessoas pensam que eu vou me aposentar tão cedo mas podem dizer ainda não mesmo o meu filho que é o meu fã ele ninguém sabe fazer filme Angola só o pai dele e ele é muito crítico eu estou a fazer passando de testemunha ao meu filho mas eu lhe falei filho você tem que me superar para você te tornar um craque te dar um dito tem que me superar só que eu também não vou me deixar vou continuar a fazer trabalho então você tem que trabalhar muito para me superar e vai ser bom eu não parar porque se eu parar ele vai ficar folgado então se eu continuar a fazer trabalho de rígido ele também vai continuar a trabalhar para ver se consegue superar o pai só que ele não vai superar a realização diretores no mundo das artes eu costumo dizer que a arte que leva mais tempo é o cinema os músicos os músicos acabam cedo às vezes com 30 já não está conseguindo fazer sucesso está a tentar cantar já não está a dar 40 estão pior é mais que os jovens os cineastas nós podemos até 80, 90 anos sempre a pensar e a fazer o Clint Eastwood acho que já tem 95 então nós nós nas artes somos as pessoas que nos aposentamos muito tarde quanto mais velho mais truta passa o termo nos tornar mais experiente nos tornar e continuamos a fazer trabalhos bons melhoram então vamos esperar o melhor filme o Dito só sair com os 60 anos vou continuar mesmo velhinho sempre com uma ação mas isso é bom e depois essa concorrência que existe agora com a nova geração está top estou a gostar muito estou a ver muita melhoria em termos de qualidade em termos de conteúdo estão a fazer bons filmes só tenho que aconselhar mesmo os jovens a não parar no meu tempo foi assim quando começamos a produzir é um filme que está a bater mas não a falar mal do filme e eu dizia criticavam e depois não eram críticas construtivas eram aquelas críticas de dor de cotovelo ele estava a ver que você estava a fazer sucesso que ele não conseguiu fazer mas quem criticava eram os próprios cineastas os mais velhos não era o público não era o público amava os próprios cineastas e outra vez quando fui à televisão usei esse termo baixo isso chama-se dor de cotovelo e eu sempre que fosse para a televisão dar uma entrevista bastava alguém criticar o meu trabalho não é o dito que defendia quando ligasse um telespectador tinha que ver como é que massacravam a pessoa que falou mais do dito aí eu não coiso porque eu sabia que o que eu estou a fazer é o máximo para agradar o público e estou a fazer a contar nos angulanos estou a contar estou a fazer para agradar o nosso público mesmo sem apoio mas estou a fazer está ali agora você se calhar eu dizia por eles receberem tantos apoios e não fazerem aquilo que nós fizemos não conseguia agradar o público dito que nós agradamos o público então aquilo dava dor do cotovelo então eu vou ter que criticar o trabalho dele até a crítica a crítica é bem-vinda mas tem que ser construtiva há um político que eu gosto muito da maneira dele de criticar abelos e foco-voco-voco agora é para já abelos e foco-voco-voco é um político é um dispositivo que eu gosto muito crítica construtiva gosto muito daquele político ele tudo o que ele vê ele ele elogia critica e mostra como é que deveria ser feito dá-me uma aula não só criticar elogia já te sentes bem depois critica e mostra como deveria ser feita a coisa é assim que tem que ser nós temos que ser assim não só falando tá bom quando a pessoa fez não é que elogia porque é é um esforço que ele fez você nem imagina o que ele passou para conseguir fazer aquilo então não pode chegar só vum pum a tirar a pedra na pessoa lhe incentiva lhe motiva não gostei bom trabalho depois é que você está lá o teu trabalho acho que faltou assim fazer assim assim acho que você deveria fazer assim se você fizer assim o trabalho ele vai receber bem a crítica o teu trabalho num prédito é podre num prédito é podre assim são duros a crítica mas graças a Deus quanto ao público nunca tive só tive gosto do carinho que recebo pelo público não sei pra perguntar não fiz trabalho quando é que vai sair o novo filme e quando vai sair tem idade não é o filme tô esperando daqui a barracão passo o tempo a fuba a fuba o dinheiro porque já não vai usar o dinheiro próprio agora mesmo já sacrifico quando comecei a usar o meu senti que estava a sacrificar muito a minha família ok ok faltavam as vezes coisas em casa porque eu usei o dinheiro para fazer e eu decidi não mais fazer isso porque as pessoas quando produzem tem que produzir com um apoio tem que ter um apoio financeiro tem que ter um patrocínio agora tirar do meu salário para produzir filme não o salário é para a família é para pagar a escola para os minutos comprar roupa e comida para casa muito bom espero que depois dessa entrevista espero que a entrevista vai nas pessoas as marcas conheço algumas pessoas algumas marcas que gostaríamos muito que apoiassem o Dito porque ele faz o cinema comercial porque o cinema comercial é o cinema mesmo para criar indústria não só para ganhar prémios e é muito visto é o mais visto até é o visto porque nós não podemos esquecer que o cinema é para o povo não é para os críticos os críticos são importantes ganham prémio bom mas o cinema no final é sempre para o povo é para o se o povo não assiste não vão poder fazer dinheiro e não vão poder produzir vai ser difícil produzir então esperamos que as pessoas que conhecem ouçam que o Dito nunca recebeu apoio financiamento um orçamento e patrocínios para os filmes espero que não consigam dar patrocínio para acabar o manga de 10 que ainda tem que acabar espero mesmo que dão aquele patrocínio mesmo bom podido filmar mesmo com uma câmera de cinema mesmo a série boa equipa e é para ter aquela 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 bilheteira com o assalto em Luanda a guerra de Kuduro o assalto em Luanda 2 teve e outros grandes sucessos que o Dito teve então gostaria de agradecer muito ao Dito por vir no nosso programa foi um grande prazer tê-lo no nosso programa aprendemos muito foi uma conversa muito até foi muito intensa foi muito intensa o Dito é alguém muito intenso dá para ver que tem muita paixão pelo cinema e pela arte espero que inspirou algumas pessoas que querem entrar nesta área e por outro até esquecer inspire muitas pessoas hoje em dia já não aceito mas é e eu reabri muitas salas de cinema em Angola quem começou a vender discos mesmo os músicos também depois seguiram eu comecei a exibir o filme a nível nacional saí de Luanda distribui os filmes fui a primeira província e isso é uma coisa que não se fazia e depois os músicos também começaram a acompanhar o Dito e começaram a fazer uma coisa reabrir salas de cinema que andaram fechadas eu quando chegasse a uma província perguntava aqui não tem um cine tem qual é o cine o que é que tem está fechado por que falta de equipamento tá bom eu vou exibir o meu filme aqui e ah província que eu deixei o projetor deixei o projetor pronto do dia em que eu vou te dar o projeto está cheio eu vou te deixar um projetor arranja uma coluna e começa a exibir filme depois faziam restaurante o grupo de teto utilizavam assar muito isso é uma coisa que muitos não sabem há muita assar aberta no interior de Angola quem reabriu foi o Dito eu até cadeiras comprei cadeiras cadeiras para as pessoas sentarem assistindo filme não acho que o Dito já contribuiu muito para o cinema tem que ser mais valorizado mais apreciado infelizmente o nosso país não valorizam o quanto deviam há pessoas que mudaram o nosso cinema mas acho que está a mudar um bocadinho está a mudar um bocadinho com essas novas iniciativas com o festival Downy Tell Downy Tell sim melhor ainda não esquecem de se inscrever lá no festival são prêmios aliciante 13 mil para o primeiro sério 3 para o segundo 3 para o terceiro já é qualquer coisa consegue-se fazer trabalho com qualidade o vencedor que depois fazer um filme pode se calhar comprou casa não tem como não fazer um filme com bastante qualidade então gostaria muito de agradecer e descobrimos que o cinema pode sim dar dinheiro pode dar dinheiro dá dinheiro falo isso por experiência e muitos convidados nem falam orgulhosamente que trabalham em outras áreas que dão mais dinheiro que se não não o que é que se passa com isso nunca falam porque se calhar não pagaram as outras pessoas então fica se eu falar eles vão ter um dívida mas eu falo de boca aberta o povo sabe os meus principalmente sabem como é que nós trabalhamos etc não tenho receio nenhum em falar tem que se falar tem que se falar o programa mesmo é para isso então espero que acompanhem também o próximo episódio vamos ter mais outros convidados muito especial como dito temos aqui o episódio disponível de graça aqui no youtube mas os próximos vamos começar a partilhar em vídeo podcast nas plataformas telas que também é uma plataforma nossa onde podemos partilhar vídeos e nós como não temos patrocínio então a telas é a única maneira que podemos ter um bocadinho rendimento para poder pagar a equipa o material e a rede o pessoal que posta nas redes sociais e a equipa toda de filme porque como dito disse é algo coletivo e também nós temos que valorizar a nossa equipa que faz a mecânica acontecer e acessar a tela é muito fácil é só digite ao site o telas.com.au podes fazer o login ou registro se ainda não tens conta depois faz no seu perfil ter as detalhes da sua conta faz na opção de estender a subscrição aí tens várias opções pode estender a subscrição a mais baixa de um mês que é apenas mil quanzas visto bem mil quanzas e para as pessoas fora de Angola é apenas 3 euros para pagar em Angola se escolher o período que quer estender a sua subscrição depois receberá uma referência que aparece na tela com os dados do pagamento e também será mandado no seu e-mail para pagamentos internacionais tem a opção de pagamento com cartão de crédito depois podes dirigir-te a um multicacha ou um multicacha express as opções são as mesmas nos dois faz nos pagamentos pagamentos por referência depois vamos inserir os dados que nos mandaram para o pagamento colocamos o número de entidade a referência e o valor depois confirmamos os dados confirmamos o pagamento se dá sucesso podes solicitar o comprovativo qualquer coisa depois voltamos no site e vamos ver a referência no nosso perfil e aparece uma por pagar podemos fazer um refresh ou ir a uma outra página e logo aparece que o pagamento foi afetuado com sucesso e aí tem sucesso ao telas para assistir o nosso podcast e vários outros filmes séries e muito mais na plataforma e também para fazer lembrar que como eu disse tem um bocado de patrocínio como o Tito disse já patrocínio é difícil nós decidimos mesmo fazer sem patrocínio mas quando quando o cinema voltar a ser aquele cinema eu vou patrocinar nós vamos patrocinar a tela a qual? sim o telas o telas sim tem que apoiar tem que pôr mais trabalhos do telas se o cinema voltar onde andou conseguimos os todos apoios nós podemos até podemos ser parceiros ok sim naquilo que nós conseguimos vamos apoiar a tela o assaltzo até tinha que estar do telas não está do telas vamos já vamos falar eu vamos já ver vamos falar eu vamos falar então é isso quem puder ajudar ajuda também temos aqui o nosso irmão quem puder dar um apoio de transferência seria bem vindo temos também temos paypal para apoio internacional porque as vezes os internacionais valorizam mais do que os nacionais infelizmente mas subscrevem no canal do youtube sigam o podcast no soundcloud e outras plataformas que estão embaixo na descrição e continuem a seguir nas nossas redes sociais para saberem de todas as novidades que temos no nosso programa então muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima e aí Obrigado.